Olha só galera, tava conversando com o bombeiro aqui, ele chegou lá no bar e foi desafiado pelo Mago que ele tava super cético que day trade não funciona. E a gente vai agora perguntar pra ele aqui se ele ainda tá cético e acha que o day trade não funciona. E aí? Cara, vou ser sincero, eu comecei no day trade há um tempo, né? E eu realmente não acreditava, eu acreditava que o pessoal só operava na conta do simulador e tal, e fazia divulgação pra venda de cursos, essas coisas todas. Mas eu vim aqui uma semana pro pessoal aqui acompanhar e realmente eu vi eles fazendo operações aqui, né? Na conta real. O Mago operou ontem aqui do meu lado. Ele provou pra mim nesses dias aí que realmente é possível trabalhar no day trade. Mas pessoal, dá certo sim. Se pegar o cara certo, o profissional certo, o negócio funciona. A Mago Lab é um co-working que tem o objetivo de troca de experiências entre traders. Mostrar o que os traders que têm sucesso no mercado fazem pra que você também possa fazer. Vem com a gente. aqui no co-working faz tudo, hein? Barba, cabelo e bigode. Se você quiser também tem. É, o Paco, o Paco faz sempre, né? Na testa. O pessoal, ah, mas por que que é aqui fora? Porque é cômodo, cara. O cara vem aqui, ó, na porta de carro, ó. Quem que não quer? A gente não quer nem sair do condomínio, você acredita? Eu nem preciso, né? Aí, pô, fora aí, vou tomar o Oscar, né? Não sei o quê. Juro por Deus, essa roca gigante, eu falei, caralho, tudo emmadeirado, tudo entalhado, tá legal. Aí tomei a primeira dose do chá e pum. E aí eu ficava olhando pro Brunão, o Brunão foi comigo, aí eu ficava olhando pro Brunão, não pegou nada, né? E os caras já dando cambalhota nas câmbio, eu fui lá lá. Os caras tão querendo me trollar aqui, não tão sentindo nada. E do nada, né, meu? Não. Aí acabou, o cara falou, não, agora também tem oportunidade de tomar a segunda dose. Eu falei, ó, vou tomar. Se nem a primeira fez nada, eu já tomo a segunda em cima. E ó, fui lá e pau. Do nada, fechei o olho. Na hora que eu abri, em cima de mim, assim, eu tava passando, tipo, urso, águia voando. Eita, caralho. Na verdade, você tá deitado, mas eu levantei, eu não sei se é verdade, mentira. Olhei, meti um índio desse tamanho aqui, ó, trocando ideia comigo. Eu jogava assim, mano. Caralho, escrevi o ponto de meia. Compra e tu compra o ponto de meia. É. Olha só, todo mundo dançando nos batuques do índio. Eu falei, caralho, onde que todo esse assunto do batuque tá treinado? Porque tá tudo sincronizadinho. Sim, pode ser, minha tia. Fica, Matheus. O Goodlook não quer. Ele me ensinou tanto, Matheus. Fica, Matheus. Fica, Matheus. Hashtag, fica, Matheus. Hashtag, fica, Matheus. E aí, mano, aprendeu muito. É verdade? É verdade, Goodlook. Ele tá indo embora, último episódio. Vou continuar ajudando o pessoal lá de casa, né? Remotamente, aí eu tô sempre conectado com eles aí. Vamos... Vamos pra cima. Caralho! Oi, meu Deus! Caralho! Caralho! Quero ser esse vídeo, cara. Eu não posso fazer o vídeo! Se eu quisesse bater 40, que não tá sem a parte, só como não tá o Deltos aberto, eu não acho que tem esse fluxo todo pra empurrar de uma vez, mas com 100 pontos, eu rebato 200 aqui, o que eu mais quero é só saber que eu não vou perder, aí não dá um tamanho de watch, entendeu? E o homem é brabo, vocês tão perdendo, o homem é brabo, hein? Dá pra ganhar ou não dá? Bombeiro aí, bombeiro. Vocês, assim, no meu modo de ver, tá, e assim, eu não tô querendo ser mais do que ninguém, eu quero instruir vocês pra entender nem onde tá o real problema. Vocês tratam a coisa como se fosse muito simples, não são objetivos, então assim, fica muito tempo na brincadeira, ah, olhando no passado, cara, não é o passado, você decide agora. Por que que eu faço isso? Vou fazer isso, porque o ponto importante não passa de primeiro. Zé, por que que eu vou vender ali? Que é a vela de 60 minutos, tamanho e proporção. Vocês tem que ter a convicção, a certeza. Ficar falando da boca pra fora só, ah, mas eu compraria? Porque assim, é muito vago. Você comprou a mínima de ontem? Ok. Qual? Por que que você comprou aqui? Por que que você não comprou aqui em cima? E com a vela dessa, você vai me dizer pra mim que você comprou? Na hora que saiu a notícia, entendeu? Então assim, agora é só o seu cérebro que eu compraria aqui. Olha só. Mas por que? Porque deu certo. É, não sei, se a gente já tava vendo aí. É, a notícia tá vendo o gráfico todo, todo mundo ainda corajoso, né? Exato. Não sei, certo. Aí você não pode estar muito alto, senão você vai escrever isso. Tá muito alto. Todo mundo tem gostoso, hein? Mas qual é o preço que se paga pra realizar? Qual é a velocidade que você vai querer? Tem gente que prefere perder tudo que tem. Não, não faz sentido. Não pode ser uma moeda, né? Não pode. Se for uma moeda, eu sou melhor. Vai dar errado. A melhor coisa que eu fiz foi quando eu comecei a trazer pro meu mundo, e assim, o fantasma, o bicho papão da bolsa, eu trouxe pro meu mundo. Eu tinha que transformar ele num bicho conhecido. Então assim, quando você traz pra sua realidade, fica legal. Então assim, o que que você domina? Onde você é bom? Você tem que enquadrar ele ali. Como é que você agiria no que você é bom? E como é que você consegue adequar? Porque aí não tem erro mais. Você começa a conhecer o bicho, entendeu? Por isso você tem que fazer ligações pra tornar o bicho conhecido. Pra você poder fazer carinho nisso. Qual é o maior inimigo nosso? É o ego. O ser humano é um bicho ruim. Olha o preço que às vezes a gente paga pra sustentar o nosso ego. A gente vai brigar no trânsito, vai machucar pessoas, vai querer tirar racha bêbada. A nossa racionalidade, ela vai até certo limite. Se você expor ela, fica complicado. O que separa um assassino de uma pessoa que não é assassino? Uma atitude. Um cara que às vezes pega a mulher dele traindo alguma coisa assim. É um momento. Por um momento que você deixa de ser uma pessoa do bem pra ser um criminoso. A gente se expõe de uma maneira aqui que é fome. Então assim, você tem que transformar um negócio tranquilo. Por isso que o objetivo no início não deve ser dinheiro. Porque o dinheiro é talvez o bem mais importante na nossa vida. Vocês vão falar, ah meu filho, cara, mas sem dinheiro tua vida é um inferno. Dinheiro se tornou tão relevante pra gente que a gente prioriza ele. Pra eu estar bem com a minha esposa, eu tenho que ter dinheiro. As contas tem que estar pagas, não sei o quê. Pra eu estar bem comigo, eu tenho que estar livre de contas, de pesas. Aí quando você se dá conta que você tá perdendo da mão, aí vem. Sintoma de impotência, fracasso, teu ego vai pro chão. Eu entrei nisso aí, de 2006 pra 2007. Eu pensei que me mataram umas mil vezes quando eu perdi meu dinheiro. E eu não quero. Eu já passei lá, já fui lá tocar o chão e voltei. Tem um limite. Por mais que vocês procurem ajuda, o curso é legal, importante. Cara, tem uma parte da responsabilidade que é total cura. O cara que tá por aí, aí conversa com os demais. Porque lá na minha cidade não tem ninguém. Não conheço ninguém que faça isso. Então você não tem experiência pra conversar. E agora você vem aqui nesses bate-papos aqui sobre o que aconteceu. Muito interessante. Muito bom. O que agrega mais aqui no Callwork, não é nem mais que cima. Talvez são essas conversas pontuais porque cada um de vocês tem um problema. Seja um problema em casa, um problema no trabalho, um problema até no Profitrade. E a gente consegue identificar e tentar neutralizar isso um pouco, entendeu? É. E vocês, eu acho que vocês têm uma visão hoje aqui que a gente clica muito pouco. Sim. Entendeu? Tipo, a gente faz um, dois, três cliques no dia e resolve o problema. E quando a gente tá sozinho, pô, né? Ah, tá. Não, aqui. O que você acha que ali é bom? Aí pra mim não é. Aí você vai tentar buscar o prejuízo e pô. Já tá pronta pro carnaval do ano que vem, papo? Tem as paquitas? Agora é? Aqui é as paquitas. Quem é sabe, hein? É. Emanuele, mano. Comprimento falso. Comprimento falso. Foca nessa porra. Faz o simples. Esse aí eu uso pra acompanhão. O que tá comendo eu tô comendo. Aí tu vai comprar junto com esse aqui? Não. Então pra que tu comprou? Se tu usa isso, tu usa. Se não usa, arranca, pô. Não fica com medo de perder a operação. Tu vai olhar assim. É o meu ponto? É. Tem fluxo pra eu poder comprar? Os caras tão juntos? Não. Tô na farmada, pô. Não fica com medo de perder a operação. Fica com medo de perder dinheiro. Isso que tem que ter medo. Vai cair. Vai cair. Tendência de baixa. É, mas aí você sabe que aqui é dentro de uma retração do tempo maior. E quantas porcento das vezes ele volta pra fechar gap? Pelo menos 80. Pelo menos 80. Volta pra tentar fechar. Não é fechar. Volta. Sim. Tentar fechar. Isso. Aqui esse é o ponto de compra. Então o comprador eu compraria. Mas com esses caras ali? Não. Aí tem que esperar. Lógico. Vai tomar um café. Vai tomar um... Não pode ficar ficando. Por isso que eu não fiz de novo aqui. Entendeu? Eu tomei um e segurei. Pô, tá bom. Vamos esperar um. Então além de eu conhecer o lado deles profissional. Que é o lado day trading profissional deles. Que eu vim aqui pra isso, né? Que o desafio era isso. Realmente provado pra mim. Eu pude conhecer o lado pessoal deles, sabe? A gente conviveu aqui por essa semana. A gente teve vários momentos de descontração. A gente tomou a cerveja ruta. A gente fez rapial. Foi muito boa a experiência aqui. Muito positiva. E naqueles momentos do co-working. Que o mercado está parado ali. Que a gente não tem muito o que fazer. Que a gente tá esperando chegar num ponto ali. Que compra e venda. É nessas horas que a gente pega as dicas boas deles. Porque eles levantam. Começa a dar uma aula. Conta a história de vida deles. O quanto foi difícil no início. Como que eles conseguiram vencer. Inclusive o Botero tava contando a história de noite. Que até esse alunsonou, né? Ontem. O bombeiro chorou ontem. O pessoal. O bombeiro chorou? Chorou lá no co-working ontem, tá? O bombeiro, ele... Ele é um cara... Super do bem. Só que assim... Diferente de muitos. Ele não tem o day trade como profissão, né? Ele é um cara que faz swing trade. Mexe corrupções. E ele se dá bem com isso. Isso mostra também, né pessoal? Que a gente tem que procurar, às vezes, o nosso caminho. O nosso perfil. E aí, quando ele tentou fazer day trade, todo mundo que ele buscou conhecimento, ou tudo que ele tentou fazer, meio que ele fica confuso, etc. Então, o desafio poderia ter sido muito mais importante, tecnicamente falando pra ele, se o foco dele fosse... Day trade. Entender que, pra ganhar no mercado de day trade, existem regras e comportamentos diferentes daqueles no qual a gente usa pra operar opções ou até mesmo swing trade. Certo, Maurício? Isso, correto. Foi muito boa a experiência aqui. Os caras são realmente bons. E não só como day trader, né pessoal? O pessoal é bom como um ser humano mesmo, né? O pessoal, além de abrir aqui as portas do co-working pra mim e tal, o Igor abriu a porta da casa dele, entendeu? Então, foi um negócio muito bom. Muito bom assim. A minha experiência foi muito boa. Valeu a pena. Na casa do cara, conheci lá o BestCast, né? O famoso Butecast lá. Queria tirar uma foto lá e consegui. Meu sonho foi realizado, óbvio. E eu vou falar pra vocês, eu recomendo. Se vocês querem aprender day trade, bora pra cá. E de sexta-feira, hoje, né? A gente vai começar aqui e daqui a pouco, ó. Happy Hour. De maneira geral, tem muita gente por aí falando muita papagaiada e pouco se mostra, né? O nosso objetivo aqui no co-working sempre foi não desafiar o Maurício. Na verdade, tem muita gente que chegou e veio por várias promessas milagrosas, dinheiro falso. Pessoas que estão focando muito mais em pegar você, fisgar você pelo seu sonho do que ter o propósito de mostrar a realidade mesmo. O quanto difícil, o quanto disciplinado, o quanto ao dia a dia de um treino. Então, pra vocês aí entenderem. Maurício, obrigado. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço a vocês aí. Valeu. É nóis. Tamo junto aí. Valeu, gente. Valeu. E eu tenho muito orgulho dele. Obrigado, minha vida. Eu acredito todos os dias que eu pensava em me matar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.